. Eu não aguento mais. Acho que não vou conseguir. Vai conseguir, sim, Raquel. Vai conseguir. Se Deus te der um filho, não vai te desamparar agora. Vai, força! Falta pouco. Seu bebê está vindo, Raquel. O bebê está vindo, estou vendo a cabecinha. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, que nunca me desamparou, que sempre me acompanhou por todos os meus caminhos. Deus, que me prometeu uma descendência tão incontável como o pó da terra. Que a criança que está para nascer lhe sirva em todos os seus propósitos. Nasceu! 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 Raquel conseguiu! Nasceu! Venham! Venham, menino! Venham! Venham! Meus filhos bem amados! Que Deus te cubra de bênçãos. Cuidado, crianças. O irmãozinho de vocês acabou de nascer. É, calma. Logo, logo, vocês também poderão brincar com ele. Tá bom? Eu sou a Raquel. Deus não se esqueceu de vocês. Depois de tanto tempo. Eu já tinha perdido a esperança de segurar no colo o filho gerado no meu ventre. Bendito seja o Senhor que tirou meu vexame. E como vai ser o seu nome? José, o que acrescenta? Porque Deus ainda me dará outro filho. Ela! 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 As homens estão indo embora! Conte aqui, meus irmãos! Me ajudem! Não se preocupe, José! Elas não vão pra muito longe! Porque eu não aproveito também, José! Me ajudem! Irresponsáveis! Inconsequentes! Como é que eu posso confiar nos meus filhos se toda vez é isso? Só fomos nos divertir um pouco, meu pai. As ovelhas ficaram perto de nós, nenhuma se perdeu. Fala bobagem, Levi! Ovelhas precisam de pastor! Enquanto vocês se banhavam no rio, quem fez o trabalho todo sozinho foi o José. não fosse por ele estaríamos todos arruinados! Não fosse por ele estaríamos todos, todos arruinados! Sempre, José! Me diga a verdade, José! Algum deles te ajudou a reunir as ovelhas que tinham fugido? Hã? Fala! Não, pai. Timião! O que que você tem a dizer pra se defender? Não adianta eu dizer alguma outra coisa, meu pai? Nosso pai só acredita no que José fala. Porque ele fala a verdade. O meu irmãozinho vai nascer, pai. Calma... Calma, fica calma que eu vou buscar ajuda. Calma! Sente aqui. Calma. Calma que eu vou buscar ajuda. Entendeu? Calma. Pai! Pai! O bebê vai nascer. Alguém vê meu pai? Algum de vocês viu nosso pai? Ele não estava o tempo todo com você? O preferido? Pai! Pai! Vai nascer mais um filho de Raquel, Simeão. Nossa mãe não tá nada feliz. Quem sabe assim José não perde um pouco do seu reinado. Duvido que ele ali vai ser sempre o filhinho preferido do papai. Pai! Pai! Aconteceu alguma coisa com sua mãe? Meu irmão vai nascer. Vamos! Vamos! Sua irmã! Vamos! Porra, Raquel! Não desiste, Raquel. Pai, força! Meu irmão nasceu. 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 Nasceu, pai! Nasceu! Nasceu! Meu pai. Eu, eu, eu preciso ver, Raquel. Eu também vou. Eu te ingraciou com mais um varão forte, Raquel. Tão pequeno. Tão indifíso. José, meu filho, prometa que vai cuidar do seu irmão. Ajude seu pai. Por favor. Já prometi, mãe. Prometa mais uma vez. Prometa que não vai deixar seus outros irmãos zombarem dele assim como fazem com você. Prometo. Raquel, meu amor. Não fala mais nada. Você ainda está muito fraca. Quero que o nosso filho se chame Benone. Benone? Sim, Benone. O filho da minha aflição. Não, Raquel. Esse é o filho da nossa felicidade. Meu muito honrado filho. Por isso, vai se chamar Benjamim. Que assim seja meu marido. Mãe, mãe, mãe. Raquel? Mãe, fala comigo, mãe. Mãe, mãe. Mãe, fala comigo, mãe. Mãe. Não. Será que o nosso pai quer para reunir tu? Todas a essa hora. Boa coisa não deve ser. O que vocês fizeram com essa coisa? Cala a boca. Mãe, mãe. Essa túnica é para você, José. Para mim? O que significa isso? Por que José ganhou essa túnica, pai? E para os outros filhos? O que o senhor tem para dar? De hoje em diante, José não fará mais o serviço pesado. Ele não fazia. Ele será o responsável por supervisionar o trabalho de cada um de vocês. E ficará mais próximo de mim. Para que eu possa ensiná-lo a ler e apontar como manda a tradição de nosso povo. Eu vou aprender a ler, pai. Mas esse é um direito do primogênito, meu pai. E eu sou o primogênito. Ele tem razão, Jacob. Rubem deve ser o escolhido. Rubem deveria vestir essa túnica, meu pai, não José. O problema é que Rubem não é filho de Raquel. E esse é o problema. Parem com isso! Eu sempre dei todas as condições para todos os meus filhos, Lia. Eles é que não souberam aproveitar os privilégios que ganharam. Por isso, agora os perderam. Na primeira oportunidade, todos largam as ovelhas, abandonam o rado, esquecem-se das responsabilidades para se divertir. É com isso que vocês querem reclamar algum direito? Agora, José não. José é leal, responsável, obediente, íntegro. É um homem honrado, apesar da sua pouca idade. E foi por isso que eu escolhi. Esse é o meu desejo. E assim será. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Música Mas eu tive outro sonho impressionante. Ah, lá vem você com essa história de sonho de novo. Ninguém quer ouvir, José. Mas dessa vez o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam perante a mim. Vocês acreditam nisso? Que sonho é esse, José? Por acaso quer dizer que eu, sua mãe, que nem está mais aqui entre nós, e seus irmãos, todos vamos nos inclinar perante você. Não, meu pai. Agora chega! Deixa seus irmãos em paz. Está vendo, José? Nem nosso pai aguenta mais você, garoto. Está cada dia mais pretencioso, José. Está precisando aprender alguma coisa com seus irmãos. Quero que vá até eles. Saber se não estão aprontando. Eles não vão gostar nada disso, meu pai. Seus irmãos não precisam gostar. Quero que vá até lá. Checar se estão apacentando bem as minhas ovelhas. E aproveite para levar um pouco de mantimento também. Sim, senhor. Eu estou aqui para servir o senhor, meu pai. Obrigado, meu filho. E eles? Onde estão? Estão na região de Siquém. Quero que vá até lá e volte para me trazer notícias. Sim, senhor. Eu vou agora mesmo. Hora de acordar, Simil. Já faz tempo que amanheceu. Não deixe em paz. Você tem que trabalhar, meu irmão. Todos vocês. Vamos, Levi. Vamos. Eu não tenho nenhuma peça de bronze comigo. Você tem alguma? Os prostitutas querem partir. Depois eu cobro deles. Vamos, irmãos. Sacar, Dan, Naftali, levantem. Zebulon. Zebulon. Vamos, Levi. Gade, acerto. Vamos. Já faz tempo que amanheceu. Parece que eu bati minha cabeça numa pedra. Do jeito que bebeu ontem, vai ver, bateu mesmo, não se lembra. Vamos, meus irmãos. Temos muito o que fazer. Vamos. Fazer. Fazer. Você viu, seu inútil? Olha o que você fez. Olha o que você fez. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vem lá! Para de correr, Ruben! Vem lá! Vem lá! Timão! Levine! Timão! Tommy... Você está bem? Quase. Um pouco não se pega. Não tem mais cuidado, meus irmãos. Parece que estão dormindo em pé. Eu ia me esborrachar lá embaixo. Eu, hein? Ainda sou muito novo pra morrer. Deveria ter pensado nisso antes de encher a pança de vinho. Quando nosso pai souber que perdemos quase metade das ovelhas, vai querer matar todo mundo. Vamos, irmãos. Vamos tentar recuperar o que restou do rebanho. Vamos. O que procura, meu jovem? Estou procurando meus irmãos. O senhor viu meus irmãos? não acredito. O que foi? Olha lá quem está vindo. Pronto. Lá vem o sonhador. Não é possível. José veio nos espionar de novo. Ei! Ei, meus irmãos! Como ele achou a gente aqui? Não sei, Judá. Mas ele vai contar pro nosso pai que perdemos metade das ovelhas. José está sempre prejudicando a gente. Não suporto mais esse menino. Então por que não nos livramos dele? Dá vontade mesmo. Eu estou falando sério. Por que não aproveitamos que estamos sozinhos com esse traidor e acabamos com ele? O que é isso, senhor? O maluco, senhor. O que é isso? Não. Isso não está certo. Enquanto o José viver, nossa vida vai ser um inferno. Não, não. Não tirar a vida de nosso irmão, não. Por que não? Porque derramar sangue de um inocente só vai trazer maldição para todo mundo. Sim, eu concordo com o amor. Isso não está certo. O José merece uma lição, mas daí é matá-lo. Então o que você sugere? Eu não sei. Eu não sei. Temos que descobriram o jeito de fazer ele sentir muita dor. Não! Somente dor é pouco. Vamos, vamos jogá-lo naquele buraco sem tirar sua vida. Sim. Uma bela lição. E ao menos não seremos assassinos. Não! Não! Deixar o José vivo vai ser a nossa morte! Ele vai sair daqui correndo para contar para o nosso mal o que nós fizemos. Nem pensar em ajudar! Não! É isso mesmo! José tem que morrer! Eram loucos? Não podem fazer isso. É claro que podemos! Somos dez, ele é apenas um homem. Será um segredo entre irmãos. Isso! Calma, Simeon. Você não sabe o que está dizendo. É claro que eu sei. José só vai nos deixar em paz quando morrer. Ele vai contar para o nosso pai que estamos em Dotã e não em Siquém. Nosso pai vai descobrir que viemos aqui atrás de prostitutas. Ele sabe que os passos para cá são piores do que o de lá. Pelo amor de Deus! Imagine como o velho Jacob vai ficar se souber que aconteceu alguma coisa com José. Ah, Rubem! Mais algumas luas de luta e ele esquece. Você aproveita e retoma o seu lugar. Não acha justo, irmão? Matamos José e jogamos ele naquele buraco. Sim! Para o nosso pai, vamos falar o quê? Que o animal devorou. Então vamos ver o que será dos sonhos de José. Não, Simeon, não derrame seu sangue. Podem até jogá-lo num buraco nessa terra selvagem, mas não derrame seu sangue. Não levante a mão contra ele. Vamos acabar logo com isso, Rubem! É o mesmo sangue que eu tenho, meu irmão! Não se suje com ele. Vamos só dar uma leção em José e nada mais. Não escuta, Simeon. Meus irmãos! Como procurei vocês? Achei que tivesse em Siquem. Eu trouxe mantimentos, comida... Você veio atrás da gente, não veio? Mas não foi só pra trazer mantimentos, não. Você veio nos vigiar! Não é mesmo! Mas que isso, meu irmão? Me solta! Pra você falar mal da gente pro nosso pai! Mas isso não vai acontecer, José! Não é, meus irmãos! O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Me deixem em baixo! Me deixem em baixo! Não machuque, José! Sai daqui! E essa bela túnica? Isso é fácil, Levi. Você vai acabar rasgando. Então é melhor você tirar. Pra não estragar durante a queda. Não, não! Não, não! Não façam isso! Não! Mas que isso, senhor? Que brincadeira é essa? Brincadeira? Não! Não fica muito ruim por aqui! ploys vocês! Sur sticky! Só quero te mostrar um buraco que encontrei no caminho. Não! 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 Não façam isso, meus irmãos! UBEN, SUSSIEM THEMSELлер! O poço é fã do Rubem. E se ele não sobreviver? Estão cegos de ódio. Não há nada que possamos fazer. Rubem! Não! Não! Não façam isso, meus irmãos! Não façam isso! Me soltem! Me soltem! Não! Não! Adeus, José! Isso. Nosso pai te alçou acima de todos nós. Agora você vai descer. Não! 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 Graças a Deus! Já! Eu vou tirar você daí! Obrigado, meus irmãos! Muito obrigado! Eu já estava esperando ficar aqui embaixo. Sobe, José! Anda, José! Está ficando pesado! Anda! 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 Você ficará maluco! Eu poderia ter morrido! Você é o quê? Respeito! Vai correndo contar para o papai! Vai, José! Eu não vou contar nada, meu filho. Eu não vou contar nada. Esse é o rapaz. É trabalhador e tem boa saúde. Isso é verdade. José nunca fica doente. Mas o que está acontecendo? 20 círculos de prata. Fechado! Vocês não podem fazer isso comigo! Vocês não podem me vender para esse homem como se eu fosse um animal! Podem! Não podem! Para mais! Para mais! Eu preciso de água. Eu preciso de água. Trata de engolir a própria saliva se quiser beber. O que é isso? O que é isso? Não! Ninho! Dando! Não! Não! Foi encontrada no meio do nada, Pai. Uma terra selvagem a caminho do Siquém. Diga, nosso Pai. Se é ou não, na túnica de nosso irmão. Sim. Essa é a túnica de meu filho. Ele deve ter sido atemorado por um irmão. José, com certeza está despedaçado. Finalmente chegamos! Mas que lugar é esse? Esse é o seu novo destino, José. Egito! Vamos, senhores! Escravos jovens e saudáveis! Escravos da melhor qualidade! Esse rapaz aqui tem todos os dentes bons! Vamos! Estou vendo que o senhor está interessado. Eu aceito uma boa oferta por esse escravo. Eu troco esse hebreu por dois bois. Eu dou dez gansos por ele. É muito pouco. O rapaz é jovem, é forte. Vai ser muito útil na plantação. Então, dez gansos mais vinte javos de cerveja. Ah, eu posso até aceitar. Posso até aceitar. Mas só se o senhor também incluir algumas peças de cerâmica. Não, não. Cerâmica não. Eu ofereço mais cinco javos de frio. Um javos de trigo. Um javos de trigo. Um javos de trigo. Desculpe, moça. Está tudo bem? Por favor, me ajuda. O quê? Estão atrás de mim, mas eu não fiz nada. Eu preciso ir embora daqui. Rápido, que alguém pode aparecer. Deixa eu arrumar. Eu acho que assim vou conseguir sair da cidade sem que ninguém me veja. Você não é algum tipo de criminoso, é? Não. Claro que não. Pode confiar em mim. De alguma forma, eu sei que fala a verdade. Então, boa sorte. Aqui as provisões. A água. Muito obrigado, moça. A saída da cidade é por ali. Adeus. Você não me disse, seu nome. Azenat. Eu nunca mais vou esquecer o que você fez por mim. Azenat. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, rapaz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É espantoso que você conseguiu fazer. Transformou uma lavoura sem vida numa plantação exuberante. Pelas minhas contas, essa colheita deve render ainda mais do que do ano passado. Como é possível isso? Que milagre o seu Deus realizou para aumentar tanto o meu lucro se a quantidade de terra plantada continua a mesma? Seu Potifar, antes todos os camponeses colhiam o trigo, depois todos debulhavam e separavam o joio. Mas agora com a divisão do trabalho, as primeiras sacas chegam antes ao mercado. E conseguimos melhores preços que os outros produtores. Sem falar que não desperdiçamos nada. Com licença, senhor. Eu vou contar os fados que ceifamos ontem. Mas você faz tudo parecer tão simples. O meu Deus é quem tem me abençoado, senhor. Eu sei. E sei também que é por amor a você que ele abençoa a minha casa e o meu campo. O seu Deus me tem feito prosperar por sua causa, José. Eu fico feliz com isso, senhor Potifar. Tudo que eu tenho passei para suas mãos. Da minha casa não sei mais nada além do pão que como. Por isso você merece todos os privilégios. Obrigado, senhor. Agradeço pela confiança. Mas existe algo que você não pode ter. Sim, senhor. Sati. Sati é minha esposa, José. Nunca se esqueça disso. Senhor Potifar, eu jamais... Eu preciso ir agora, sou esperado no palácio. Mais tarde nos encontramos em casa. A Zenate está chegando, senhor das duas coroas. Mas essa é uma ótima notícia. Finalmente a Zenate está voltando de On. Quanto tempo a minha querida passou naquelas terras. A Zenate está voltando de On. Que alegria. Que alegria. Senhora. Estamos sozinhos, José. Senhora, por favor. Os escravos estão todos lá fora. Não precisa ter medo. Ninguém vai ficar sabendo de nada. Meu Deus vai saber. Esquece o seu Deus. Fica se deitar comigo. Fica sentir minha pele. Meu cheiro. Você vai gostar. Eu vou te dar muito prazer. Não posso. Não posso. Já esteve com uma mulher antes, José? A senhora, por favor, pare com isso. Não me acha bonita. Não sente desejo por mim. Não posso pecar contra o meu Deus. E contra o seu Potifar. Isso seria adultério. A senhora é uma mulher casada. Casada com um homem que confia em mim de olhos fechados. Mas eu não posso trair sua confiança. Você está começando a me irritar, José. Minha paciência está se esgotando. Eu quero que se deite comigo. É uma ordem. Eu quero que se deite com os meus braços. Agora. Tito. 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 Socorro! Eu fui atacada! Você tinha o comando geral de toda essa casa. Como mordomo, você tomava conta de tudo, José. Tudo. Eu só te proibi de tocar em uma única coisa e você foi justamente seduzir a minha mulher. Isso aqui, José. Você reconhece? Você vai ter o que merece, José. Vai pagar essa afronta em vida... na prisão. Estreta aí! Estão muito devagar! Os carregadores pegam pouca perda, tendo que esperar! Você aí! Larga isso! Vai quebrar as pedras também! Grande comandante da Guarda Real, que devo a honra de sua ilustre presença nessa humilde pedreira. Me poupe das honrarias, Celeb. Minha presença aqui não é agradável, que seja breve. Trouxe um preso novo pra você. Pensei que a prisão de avários fosse bem pior. É. O lugar até que é limpo, mas nada comparado à vida no palácio. E tudo por causa de umas pedrinhas. Faz tempo que não entro nesse lugar. Está tudo muito mudado. Não parece uma prisão. Não me preocupo mais com nada por aqui, senhor. Entreguei tudo nas mãos do Hebreu, seu antigo escravo. E é ele quem vai cuidar do padeiro e do copeiro-chefe. José. Ele mesmo. Não, não interfira. Deixe-me orar. Senhor Potifar. Como vai, José? Veio me libertar. Não, José. Não vim para libertá-lo. Entendo. Por um momento eu pensei... Não, vim por outro motivo. Esses dois oficiais ofenderam gravemente o senhor das duas coroas e foram mandados pra cá. Tócher, o padeiro-chefe, e necal, copeiro e mordomo do deus rei. Como esses dois homens serviam diretamente ao soberano, quero que sejam tratados como presos especiais, separados dos criminosos comuns, até que se determine a sentença de cada um deles. Sim, senhor. Tenha misericórdia de nossas vidas, meu Deus. E nos proteja de todos os males. Que eu seja sempre um instrumento em suas mãos, senhor. Ilumine meu caminho. Conheciam-lumine minha mãe-lumine. Comheciam-lumine meu caminho. Dextra- espiral mesmo. Menifiam-lumina-lumine. Um momento que não se reuniu a outra seriam para a trinta-feira de suas vidas. O que é isso? 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 O soberano? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?